Pessoal, vamos lá, eu já comentei esse assunto em vídeo, mas eu nunca fiz um vídeo assim específico, né, quer dizer, eu não tinha feito um vídeo específico a respeito disso, vai ser um vídeo bem simples, né, porque eu não vejo por que assim botar tipo coisa de fundo, vou colocar mais as imagens mesmo e não vai ter em cima dos cortes esse vídeo, vai ter mais minha voz mesmo de fundo e as imagens aí passando, né. O William Regal aí, supostamente, pode estar aí de saída da Elite e indo para a WWE, e é algo aí que é o principal assunto do wrestling, né, nos últimos dias, porque o William Regal, ele tava ali tendo um papel importante na Elite, ele tava ali com a Stable que ele mesmo criou, né, diga essa passagem, que foi a Blackpool Combat Club, que tem os membros aí que apesar de que eu particularmente não gosto de todos, mas algo que não dá pra negar são caras ali, que são bem vistos pelo público, né, a gente tem ali o John Moxley, o Claudio Castagnoli, o William Yuta e o Brad Danielson, né, antes tinha o Eddie Kingston, mas o Eddie Kingston saiu ali porque ele tem aquela treta lá com o Sammy Guevara e ele meio que foi retirado ali da Stable, né, mas enfim, são caras ali que, apesar de eu não gostar ali de todos no geral, eu só não gosto do Molson, né, acho que não é preciso falar disso aí, mas no geral ali são caras ali que são bem vistos pelo público, né, até o próprio Molson, é um cara que dá mídia, é o principal aí, nome da Elite, ele tem aí o maior salário, então é algo ali que é fato, né, que são caras ali que tem seu nome e tem sua mídia, é, mas assim, ele tava tendo esse destaque e agora aconteceu que o William Regal, ele pode sim estar e sair da Elite, né, é, eu lembro que eu comentei isso já em vídeo, que esse ataque aí do, do MJF a ele, possa ser isso, porque eu já vinha falado nesse vídeo, galera, é, esse negócio aí do William Regal tá meio esquisito, porque desde esse ataque aí do MJF ao William Regal, essa traição no caso, né, é, já vinha sendo comentado que o William Regal parece não tá meio afim ali de renovar, né, tá uma liga galera ali falando de que ele tinha assinado ali uma cláusula, tinha aumentado uma extensão, né, de vários anos ali com a Elite, mas o William Regal ali tá tendo um boato de que ele não tá muito satisfeito na Elite, parece que tava querendo sair e regressar da WWE, e isso só aumentou principalmente aí, porque o Tripoli assumiu ali o comando, então, é, os dois são muito amigos, inclusive o Tripoli até ficou bravo ali quando o William Regal foi demitido, os dois eram super amigos, né, auxiliar de vários talentos ali na época do NXT, o William Regal durante anos foi o único GM ali, só o NXT tinha ele ali como GM, o Royce McDow não tinham, então o cara que tinha sua importância, não só isso também, né, a história que ele teve, é um veterano, um cara que tem sua história, é, e, é, eu acho que quando o Tripoli assumiu o comando, isso aí aumentou muito aí a prova do William Regal poder fazer um retorno à WWE, e pra somar isso aí tem ali o filho do William Regal, né, que é o Charlie Dempsey, que, ele agora tá no NXT normal, porque o NXT, o que, acabou, né, e tão falando do NXT Europa, que inclusive eu vou chegar nesse ponto aí, que até, eu acho que vi um comentário aqui de um vídeo do canal, comentando a respeito disso aí, mas enfim, é, o William Regal, eu já vinha comentando isso nesse vídeo aí, com esse ataque do MJF, e o negócio parece que só tá se confirmando, porque, é, além desse ataque do MJF é ele, que, aparentemente, que, coincidentemente, né, aconteceu logo após esses boazos de que ele poderia tá querendo aí sair da Elite, é, acontece aí, uma promo aí do William Regal, é, bem antes, um pouco antes dele sofrer ali a traição do MJF, e foi uma promo ali dele que ele falou, ó, se você já assistiu esse vídeo, aconteceu alguma coisa comigo, né, então, assim, basicamente, ele deixou um aviso ali muito importante pra galera da Estrebo, né, que, é, a maior explicação que eu queria dar aquilo ali, é que você sempre tem ali um olho na sua nuca, né, porque, é, sempre vai ter alguém que vai querer atacar você pelas costas, então, assim, eu acho que isso aí meu confirmou a saída do William Regal da Elite, né, é, a suposta saída, porque não foi confirmado, quem sabe a Elite dê uma aí de como fizer com o MJF, apesar de que, como eu já falei em outros vídeos, eu não acho que o do MJF 100% marketing realmente ia acontecer a saída dele, como eu já falei em outros vídeos, mas, eu acho que, é, tem vários pontos, né, além do filho do William Regal, que, eu acho que, é um dos pontos aí que leva ele aí a querer voltar à WWE, a gente tem ali os problemas de backstage que eu já falei tendo, né, apesar de que deu uma diminuída, esses últimos tempos, mas, os problemas de backstage ainda acontecem, acontecem, é, porque a galera meio que esconde o bagulho aí, mas, realmente, ainda tem o problema de backstage, eles ainda acontecem, e, isso aí, por exemplo, foi apontado aí como um dos motivos para o Kouros ter saído da Elite, né, é, e, também, eu vi aí que surgiu aí uns boatos, de que o William Regal, parece que tem uma cláusula do contrato dele, de que, ele parece que tem que ficar um ano ali, sem, sem aparecer na WWE, é, o que eu acho que não é verdade isso aí, porque, sinceramente, essa cláusula ali, é, meio ridícula, e eu não acho que realmente aconteceu isso não, né, é, e, fora que, também, tem uma galera aí falando que, é, quando eu vi um comentário do vídeo aqui do canal, o William Regal, ele pode aí, tá, virando uns olheiros da WWE, para o NXT Europa, né, que tá ali falando, a galera até parou de falar desse NXT Europa, mas, nem precisa, né, por exemplo, o olheiro da WWE, para trazer nomes ali de fora, para o NXT mesmo, né, é, porque o William Regal, ele tem amizade com a galera, por já ser um cara que é veterano, então, é, um cara ali que tem essa importância ali, é, no NXT, e, eu acho que isso aí, só vai se confirmando com o tempo, de que ele vai, realmente, ali, sair da Elite, tá, de saída, vamos para as próximas aí, mas, eu acho que é só que eu achei um tempo, para ele poder aparecer aí, no NXT, talvez aí, como GM, ou até, talvez, ali, como manager do filho dele, o Charlie Dempsey, que tá, atualmente, aí, no NXT.